Lei Maria da Penha chegou Ai, 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 não parece normal O amor que a gente faz é muito animal Até nossos vizinhos já estão estranhando Dizem por aí que vivemos brigando Foram fazer fofoca na delegacia Me mandaram até uma intimação E disseram que se ela denunciar Tô ferrado, vou me jogar na prisão Lei Maria da Penha chegou Não pode bater, não pode xingar Lei Maria da Penha chegou O que vou fazer se ela quer apanhar Lei Maria da Penha chegou Pro fogo esquentar na hora do amor Ela pede um papinha e eu dou Ai, 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 não parece normal O amor que a gente faz é muito animal Até nossos vizinhos já estão estranhando Disseram por aí que vivemos brigando Foram fazer fofoca na delegacia Me mandaram até uma intimação E disseram que se ela denunciar Tô ferrado, vou me jogar na prisão Lei Maria da Penha chegou Não pode bater, não pode xingar Lei Maria da Penha chegou O que vou fazer se ela quer apanhar Lei Maria da Penha chegou Pro fogo esquentar na hora do amor Ela pede um papinha e eu dou Não pode bater, não pode bater Legenda Adriana Zanotto